Não Longe Daqui Existe um lugar Que o tempo sussurra Despertar Todo o vazio Dos corações E o que se perdeu Encontrar A quem se entregar Ver a coragem reinar Que é pra enxergar Com a nova consciência Da humanidade Pela paz O coração aberto Pra aceitar Tudo que é incerto É a fonte Divina do universo Que exala Toda forma de amor As dimensões Se encontram aqui É só deixar tudo existir Na contemplação Presente e sentir E como a verdade redimir E a sua imagem Vivemos a imaginação Da realidade De quem observa Toda união Ela faz Um novo milênio Que desperta Um sonho mais sereno É o momento Em que a Terra acorda Dá pra mostrar Que somos parte de um só Pra que duvidar Se todos sinais Mostram que a ordem Vem do caos É o tempo No atemporal A nossa canção Viva em que o coração É a criança Viva em que o novo tom É a realização A maturidade Da nova era Pela paz, meu coração aberto Pra sentar tudo que é incerto É a fonte divina do universo Que exola a luz de um novo dia Pela paz, um novo milênio Que desperta de sonhos mais direitos É o momento que a terra nos acorda Pra mostrar que somos parte de um sol Somos parte de um sol Somos parte de um sol É a fonte do universo Toda forma de amor Os corações são abertos É o som do universo Minha vontade é umaidade de um sol Especialidade de um sol Existe como um sol E a fonte do universo Mas não é umaidade de um sol E a ciência de um sol É o som